Alô, festival de inverno! Alô, das rendelhas! Levanta a mão, rapaziada! Levanta a mão, que tá feliz aí! O Nava Alveselha e vira um bumbum! Tira o pé do chão, galera! O Nava Alveselha e vira um bumbum! Bom dia, gente! Oi, 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 oi! Pedi pra parar Domingo de tarde Chama pra dar o rolê E desde na época do Cruzeiro Eu só tomo 51, mas na conta tem um milhão Sou rei da cacibinha, o meu nome é de Alfocão E a gente vai botar pra fuder! E fudeu, João Falcão apareceu! Fudeu, 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 fudeu 抵, pedeu, fudeu, 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 fudeu Mas, vamos lá! Quê, cou, que, eu, quê, eu, quê, eu, que! O Flamengo está preparado os palestinos! Na pop, na pop, na pop, na pop, na pop, na pop E na pop, sim Olha comigo de tarde, bota um orelhão, pra ligar pras novinha Chama pra dar um rola, pela cidade, com o filho da Cacipiã É só por aceitação Tem alguém solteiro aí E se bota meu CD, patorando o palidão Na pop, sim, limpe no bumbum Na pop, sim, limpe no bumbum Chama pra dar um rola, pela cidade, com o bumbum É aqui, ó, marrumendo nessa entonação, com essa potência Pera aí Agora é eu contra vocês Primeiro é eu Agora é vocês, vai Não dá pra mim, não, que o povo de Águas Vermelhas é foda Hoje é quinta-feira Eu queria agradecer a presença de cada um de vocês Eu tô ligado, tio, quem vai trabalhar amanhã aí? Não queria não, né? Quem quer trabalhar amanhã aí tem que trabalhar Eu também é uma preguiça pra trabalhar, rapaz Tem alguém que tem medo de foice Tem alguém que tem medo de chada Eu também é de foice 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 Eu também é de chada Crisei no ver do bar Sempre fui trabalhador Trabalhou a vida inteira Minha mão já galeceu Fui pra São Paulo Pra tentar virar treinor Tudo deu certo De uma coisa tem pra voar Eu também é de foice Eu também é de chada Eu também é de foice Eu também é de chada Eu também é de foice Tô com medo da enxada O meu é da foice Tô com medo de enxada Eu também é de foice Eu também é de chada Feliz Eu também é de foice Documenta inchada, quem tá feliz ainda me clau Esse é o fim, é pra torar no paredão Eu cresci no meio do bar, sempre fui trabalhador Trabalho a vida inteira, minha voz já calizou Fui pra São Paulo, tá? Tudo deu certo de uma coisa, tem papo Eu tô meio de foice Eu tô meio de foice Eu tô meio de foice Eu tô meio de chato Eu tô meio de foice Eu tô meio de chato Eu tô meio de... Juro, velho vai dar o rolo ao contrário, moço Vamos tocar mais 50, dá uma chinelada na cara desse vagabundo, moço Fertibão de inverno Quem gostou dá uma vaia aí Repertório novo Boa, filho, beba Sué, galera Pode o balanço, rapaziada Se eu vim da caça de mim Lá em São Paulo, era tenor Que mina simpática Piana no canto Quando eu brotei na área Foi no bailão da serra Que ela se destaca De juju na facinho A costa importada Veio preparada Foi no bailão da serra Que ela começou a jogar E ela começou a joguear Que não dá pra preparar Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor E bota um raço na língua Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Eu disse, bota um raço na língua Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Que hoje à noite eu vou te deixar doidão Vai me fazer esse favor Vai pedindo desculpa A gente não vai aqui agora Minha leitura é pouca Vai errando a letra toda, moça Escreva-se Se eu vim da caça de mim É a melhor banda do Brasil É, rouba o mapa e acertar, jovem Pera aí Mina simpática Biu no de canto Quando eu brotei na área Foi no bailão da serra Que ela me Juju na facinho Ela é toche embostada Veio preparada Foi no bailão do beco Que começou a tocar Os proibidão E ela começou a jogar Vou te mandar uma proposta Que não dá pra recujar E bota um raço na língua Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Que hoje à noite eu vou te deixar doidão Bota um raço na língua Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho E de cinco apurras na língua Parecendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Esse é o swing, vambora Meu prefeito, Nilson Campos Meu vice Ita Didi Tamo junto Prefeitura Municipal de Ocas Vermelhas Repertório novo Canta comigo aí Então senta gostoso e vai Delizando no colo do pai Então senta gostoso e vai Delizando no colo do pai Se não faz uma pergunta Perguntei Não tem frescura Ela falou aí Benó E o que era mais Então senta gostoso e vai Delizando no colo do pai Então senta gostoso e vai Delizando no colo do pai Então senta gostoso e vai Delizando no colo do pai Então senta gostoso e vai Delizando no colo do pai Então senta gostoso e vai Delizando no colo do pai Então senta gostoso e vai Delizando no colo do pai É um disco voador Um disco voador Vai, Gilberto Quem tá feliz é ainda um brinco Rosimbaldo Produções Vai, Gilberto Vai, Gilberto Vai, Gilberto Vai, novinha Vai, novinha Vai, novinha Vai, novinha Vai, novinha Quebra Vai, novinha Vai, novinha E vai, novinha E a novinha Você tá Todo Lo insight Bota a bicha preta na mesa E vai novinha, vai novinha, vai novinha Vai novinha Vai novinha, vai novinha Vai novinha, vai novinha Vai novinha, vai novinha Canta comigo aí Tô de boa, tô por casa Observando tudo com o meu cupom na mão O cara fica batendo, tem rabeta balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Só que ela não demora, mas respeita a vida Ajuda aí, porra Que o grave tá batendo A rabeta balançando O couro tá comendo Chacoalha, vou embora Vai novinha, vai novinha, vai novinha Vai novinha, vai novinha, vai novinha Vai novinha, vai novinha, vai novinha Que puta Vai novinha, vai novinha, vai novinha, vai novinha Vai novinha, vai novinha, vai novinha, vai novinha, vai novinha Vai novinha, vai novinha, vai novinha, vai novinha 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 Vai novinha, vai novinha, vai novinha, vai novinha Vai novinha, vai novinha, vai novinha Sim, que agora vai pra cá, vai Tô com o cara, tô de boa, vou assurar o carro Alguém sentando tudo com o meu copal na mão O grave tá batendo, tem padeira, vai lançando Não, caiu, 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 caiu Puma, aquela demola em barriga E o não é não Minha leitura é pouca, moço O grave tá batendo O papel tá balançando O pau tá gemendo E o jumbito tá dourado Vai no chão, vem, vai no chão, vem 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 Vai no chão, vem Vai no chão, vem, 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 vai no chão, vem, vai no chão, vem Suíga, suíga Vamos lá, chuvema Quebra Soca a mãozinha em cima, soca a mãozinha em cima A partir de agora não quero ver ninguém parado Tira o pé do céu Senta, 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 senta Eu disse, senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Quebra Joga tudo pra cima, galera Senta, 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 senta Senta, senta, senta Senta, 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 senta Quebra Você tem namorado, moça Pra ver seu namorado, moça Sabocou, ficou louco, deu uma de valentão E se ela de bombeira e foi, arruma a confusão Levei ela pro barraco, tchaco, tchaco, crau e foi Cinco da manhã, ela ainda ligou pro bode Oi, oi, ela ainda ligou pro bode Você tem namorado, moça Pra ver seu namorado, moça Sabocou, ficou louco, deu uma de valentão Deixou ela de bombeira e foi, arruma a confusão Levei ela pro barraco, tchaco, tchaco, crau e foi Cinco da manhã, ela ainda ligou pro bode Ela ainda ligou pro bode Oi, 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 oi Cadê a torcida do Atlético? Cadê a torcida do Corinthians? Cadê a torcida do Cruzeiro? Cadê a torcida do Flamengo? Quem é da paz, quem é da paz, joga a mão em cima Só quem é da paz, só quem é da paz, joga a mão em cima Vou mandar o refrão, não preciso de cintra Entra o radão de uísque no bode Entra o radão de uísque no bode Vai, puxa o cabelo dela Joga as suas bolsinhas em cima aí Joga as suas bolsinhas em cima, hein A sua, a sua, geral, geral Olha o oi, olha o oi, olha o oi Oi, 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 oi Vou mandar o refrão, não preciso de cintra Vou mandar o refrão Entra o radão de uísque, bota o pitivo bravo Olha o paninho Vai, puxa o cabelo dela Pitivo e água Não pode, não pode Suiga, se não beba Quem tá feliz é em WC Se ele é o foco, o rei da casa se vimos Lá em São Paulo, eu era tenu Quem gostou faz barulho Eu quero rapidoso É o real É o real É o real Ana, 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 Ana É o real Ana, Ana, Ana É o real Ana, 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 Ana E é o real Lá, Juveva Quem tá feliz é em WC É o real É o real É o real A palma da bandana Alô, rei Danone Eu disse Ana, 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 Ana É o real Ana, Ana, Ana Boa, ajuda o meu Se ele é o foco, o rei da casa se vimos A melhor banda do Brasil Se você quiser contratar Passa lá no escritório Com uma bolachinha creme crack Me pediram essa aqui também O que é, o que é Tira o deleite Senão não entende nada E o porto também não Viu, Harry Eu vou jogar o sapato Sua cara daqui pra lá O que é, o que é Começa com B No meio tem C E termina com T Cês não tem vergonha na cara Não, moçana Numa vinha de família No meio tem uma praça Cês falam não Eu tô falando é da bicicleta, gente Vem dar rolê na minha bicicletinha Sinto se apaixonar A curva não é minha Vem dar rolê na minha cara Sinto se apaixonar E o negócio aqui é bom O negócio aqui é bom Tapa sua calcinha Segure no bidon O negócio aqui é bom Tapa sua calcinha Vem dar rolê na minha bicicletinha Sinto se apaixonar A curva não é minha Vem dar rolê Puxa o sol Jovelo Rasga Prefeitura Municipal de Águas Vermelhas Festival de Vé Mas o negócio aqui é bom O negócio aqui é bom Tapa sua calcinha Segure no bidon O negócio aqui é bom O negócio aqui é bom Tapa sua calcinha Vem dar rolê na minha bicicletinha Sinto se apaixonar Sinto se apaixonar Vem dar rolê na minha bicicletinha 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 Oh, essa Tira o pé do céu Festival Rasga Oh, essa Aca do caralho Oh, essa Aca do caralho Oh, essa Aca Puxa o solo Se não beba Rasga Esse é o suí Que não foi correndo a caciminha Bora gostir Bora o meu vice-prefeito Ih, tá Mas é que aí o pau quebrou Quando comer Cheguei, bebi em casa Minha mulher Me traga um chá de bordo Um sorrisão Eu vou morrer Juro pro Deus do céu Que nunca mais eu vou beber Oh, essa Aca do caralho Oh, essa Aca do caralho Tira o pé do céu Galera Tira o pé do céu Ai Ai Que ressaca do caralho Oh, essa Aca do caralho Oh, essa Aca do caralho Vambora Se não beba Vambora Quem gostou faz barulho Vambora Aca do caralho Ai 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 Aquaman Ai 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 O que é isso?